Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mas um fato que desmistifica que esses protestos nos Estados Unidos é algo relacionado contra o racismo somente, etc. Um policial negro é assassinado covardemente no meio dessas ações. Tudo foi registrado pelo Facebook e eu me nego a postar imagens, etc. que somente relataram o ocorrido. Esse povo que faz esse protesto não se importa nem um pouco com o negro. Eles estão quebrando o estabelecimento de negros, promovendo saques a lojas, roubando tudo. E esses negros que eles dizem defender vão ficar sem trabalho, sem que sustentar sua família. Ainda mais a família deste policial negro morto. Esses protestos estão com um cunho claro que é antipolícia, que não é pró nada de vidas negras. Como eles dizem, se eles forem sem pró vidas negras, defenderiam a vida, diriam não ao aborto. A maioria desses movimentos apoiam o aborto. Dizem que sofrem por questões de pobreza, etc. Mas atacam os pobres, diretamente ou indiretamente. E o grande cunho racista anti-branco também nesse protesto. Seria racismo também se um policial negro matasse um branco com o varde de mente? Será que eles iriam às ruas reclamar disso? Não, obviamente não. Lógico que o que aconteceu com o jovem morto foi uma covardia tremenda. Mas dar vazão a tamanhos protestos, brutalidades contra a polícia, contra pessoas pobres, trabalhadores, comerciantes, é um absurdo. Recentemente já postei um vídeo de uma mulher negra que teve no seu estabelecimento, qual era a sócia, vivia daquilo, quebrado, saqueado. E ela se perguntou, você se importa mesmo com os negros? Olha o que vocês fizeram com o meu estabelecimento. Minha família vai ter o que de comer? É isso que está acontecendo. E não tão longe pode acontecer também no Brasil, se certos movimentos não forem dados como terroristas e proibidos. Temos que lembrar que esses movimentos vivem matando pessoas nas ruas, afagadas, espancando, ou se não ganhando grana. E, aliás, ganhando grana com isso. São muitos os indícios que partidários ganham muita grana se filtrando nesses movimentos e promovendo uma real anarquia. Esses movimentos, claro, mantidos por Jorge Soros, mantidos por todos os globalistas, que precisam criar um movimento anti-globalismo, mas totalmente com ideias globalistas, o dividir para conquistar. Precisamos alertar o mundo, quão danosos esses movimentos são. Não podemos nos calar, muito menos agora, que vemos na frente da nossa cara como esse povo age. Nós vemos, sem nenhuma sombra de dúvidas, sem nenhuma camuflagem, como eles agem. O puro vandalismo, a pura violência e o ódio racial contra brancos, o ódio contra a religião. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Maria sempre. São Francisco de Assis. Ora pro nobres. Amém. Amém.